Aqui ó, já colou bem o fundo, a parte de dentro, aí ficam as aberturas aqui, eu tô passando a massa com o dedo, passando a massa com o dedo só pra ele infiltrar, infiltrar a massa aqui. Vou fazer mais grossa, esse aqui é só pra tampar, já tampou os filetes, só pra ele entrar dentro e travar e ficar mais forte. Ali eu já fiz e já tá secando, eu vou ver mesmo um pouco de água, pra ele secar, e secando o úmido. Desmedecendo e secando o úmido melhor. Já fiz a massa aqui, já tá pronta. Textura. Ela fica longuinha. Macia. Não é muito dura, nem muito mole. Pra dar pra fazer. Pego esse pedaço de chinelo, que eu cortei da Havaiana Vé. Pego a massa. Colocando aqui. Colocando e fazendo pressão. Põe e faz pressão. Mais... Mais... Vai caindo com o próprio peso, ela já vai caindo. Mais... 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 Com o próprio peso, ela já vai caindo. Pego um tanto de massa. Eu venho... Eu venho... Faço tipo um lequinho. Olha lá. Venho... Trazendo... Já... Já coloco aqui no quadro. Aqui saiu um pedaço que tinha pouca massa. Agora eu vou pegar de novo. A massa que tá ali é suficiente. Eu já pego aproveito a massa pra colocar do outro lado ali, ó. Fazer o outro lado também. A massa que tem aqui já é suficiente. Não consegui fazer as três partes. Espera dar uma puxadinha na massa. Faltou um pedaço aqui. Vou ter que fazer mais massa. Essa do lado eu já fiz. Pra você reparar, ela tá secando nas beiradas. Aferizo um pouco de... De água. Pra secar por inteiro. Secar... Secar com umidade. De evitar de trincar. Eu coloquei umas... Cinco colheres de... De massa. Seca. Agora eu ponho um pouquinho de água. Depois um pouquinho de água. Deixa ela chupar um pouquinho. Depois que ela chupar bem. Aí eu dou uma mexida. Nesse caso aqui, essa aqui ficou muito mole. Muito mole. Vou precisar... É, mas você tem que ir até o final. Às vezes tem água. E tem bastante matéria seca ainda. Aí você mexe bastante. Se precisar... Depois pôr mais massa pra... Porque tá muito mole. Aí você põe. Tive que colocar mais... Um pouquinho de massa. Que tinha ficado muito mole. Então... Tchau, tchau. Tchau. Aqui tirar o excesso que sobrou, veio muito. Se eu botar mais pressão, ele vai afundar. Quanto mais pressão eu coloco, ele vai afundar mais. Aqui eu venho desse acampamento aqui. Vai ficar mais grossa. Vai ficar mais colado nessa área aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. Essa aqui é a parte do fundo. Vou ter que furar depois para colocar as rotinhas. Alô? Um abraço.